Eu não sei o que meu corpo abriga Dessas mortes que desviverão E nem importa que mil raios partam Qual que é sentido, vá, ou de razão Eu ando tão tão Eu ando tão tão Outra vez vou te cantar, vou te gritar, te rebotar E as parentes do meu quarto vão assistir comigo a impressão nova De uma velha história E quando o sol vier tocar minha cara Com certeza Você já foi embora Eu ando tão tão Eu ando tão tão Outra vez vou te esquecer Pois nessas horas Pega mal E sofrer Na privada eu voltar com a minha cara De babaca Pintada no espelho E me lembrar sofrido que o banheiro É a igreja De todos os primeiros Eu ando tão Óh Eu ando tão tão Eu ando tão tão Cáu 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 Amém. Amém.